No tumulto que toma conta do mundo e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório, desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala, reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da tua vida. Legenda por Sônia Ruberti